Música Restos de madeira e rolamentos doados por oficinas mecânicas. Assim eram feitos os primeiros carrinhos de rolemã no auge da brincadeira, nos anos 60. Mas hoje, com pequenas adaptações para ter mais segurança, o carrinho de rolemã promete voltar com tudo nas ruas de Campo Grande. Brinquedo muito barato de fazer, né? Qualquer um pode fazer. A rolemã você consegue em qualquer oficina mecânica, você chega aí, eles jogam fora isso, né? Você pode reciclar isso aí, pode usar. E a madeira, qualquer madeira você consegue também aproveitar. Então, uns pregos, uns parafusos, uns negócios, é simples, bem simples mesmo. Você vê as pessoas se recordando de momentos vividos, né? Aquele sorrisão no rosto das pessoas. A gente não tinha condição de comprar brinquedo e tal, essas coisas. A gente mesmo fazia. Meu tio toda vida teve oficina, o finado, meu pai sempre trabalhou em oficina. Então, ia lá e juntava uns rolemã lá, umas madeiras lá e pronto. Já brincava lá. Já estava pronta a diversão já. O brinquedo hoje sai fora um pouco do eletrônico, daquele negócio aí. É mais amizade, mais interação. Não é só virtual, né? Isso aí é muito importante hoje em dia, né? O carrinho de rolemã é uma coisa da infância, né? Eu moro no Guanangi já há 37 anos. E quando asfaltou lá, a molecada começou a brincar. Naquele sistema de uma rodinha, três rodas e tal. Hoje você consegue comprar. Porque antigamente era mais difícil você conseguir um rolemã. Hoje você consegue rolemã mais fácil. Existem rolemãs com vários tamanhos. Antigamente você conseguia pequenas. Então, batia muito e segurava muito no chão. Hoje, essas rolemãs um pouco maiores, elas não deixam prender o carrinho no chão e andam mais. O rolemã, ele marca a nossa vida. Você sai da sua nostalgia diária e volta a ser criança. Não tem preço que pague isso. Você tá o seu filho do teu lado brincando com você, com algo que você brincou quando você era criança.